Então eu falo muito que o rap tem um papel muito louco aqui no Brasil, até mesmo que eu repito isso daí porque precisa registrar isso aí. A gente tem os anos 80, tá? Que a gente tem em Pepeu, né? As coletâneas e tudo mais, foi muito importante. Pepeu tinha esse lado muito sátiro, muito legal, que ele trazia essa coisa de curtição, né? Do sátira, né? Da política. Mas quando o Racionais surge, né? Quando eu falei já antes, ele surge e surge um fenômeno, né? Que é um papel que a gente não teve nos anos 70, 60, que é um papel onde a gente não viveu isso porque a gente tinha uma questão militar aqui no Brasil, que é os movimentos negros dos Estados Unidos. A gente não sentiu tão intensamente isso aqui no Brasil, tá entendendo? Então a gente teve Tim Maia, teve vários outros monstros que representam musicalmente, mas como o peso mesmo de falar sobre a questão da negritude, mas não teve. Esse papel foi do Racionais, dos caras lá, dos caras que fizeram os anos 90 ali, o próprio Lino Cris, os caramba, que foi esse papel mesmo da negritude de trazer. Só que a força do Racionais foi tão grande, velho, que causou outras coisas, muito doida. Tudo que não tinha esse papel, tudo que não tinha essa linguagem, tudo que não tinha esse tema, era tirado como comédia. Você sabe disso. Então o cara, por exemplo, como MC Pomeu, né? Que era da Melody e tudo mais, era um cara que muitas vezes era olhado e falava, ah não, mas é isso aí, tá tirando, você entendeu? Um dos poucos caras que gravou romântica, esse caramba, foi o Naldinho, que sempre teve essa tradição de trazer uma música romântica dentro dos álbuns dele. Mas o restante, mano, foi por muito tempo assim, né, mano? E eu tô falando de MRN, tivemos grandes, sistema negro, pô, consciência humana, Brasília também, não posso esquecer, né? O X mesmo, o Caminho Negro, GOG e vários outros monstros, certo? Só que aí a gente vai passando o tempo, a gente chega nos anos ali finalzinhos de 2000, quando surge a RZO, SNJ, então você tem uma, por mais que tem um tema político e tudo mais, há um estilo diferente, você abre o leque, né? Um pouquinho pra trás também, não posso ser injusto também, Potencial 3, RPW, certo? Mas você abre o leque do rap, você tem opções dentro do rap. Surge DBS ali depois de 2000, ali, 2003, 2002, que é a época da vivência. Trilha sonora, rolê de vida louca, DBS, entendeu? É vivência, já começa a mudar a cena, entendeu? É vivência, nós traz vivência nas letras, outras ideias nas letras, né? Aí até chegar ali mais ou menos no final de mais uma década, que é o ano onde a gente começa a ver surgir Emicida, Rachid e Projota. E o que que é Emicida, Rachid e Projota? Vamos lá. O que acontece, que eu preciso voltar um pouquinho atrás. Quando a gente tem o rock nos anos 80, certo? A gente tem os, lógico, os outros, mais pra trás a gente tem os pesadão, né, mano? O próprio Neymato Grosso saindo ali secos e molhado e tudo mais. Mas assim, vamos falar dos anos 80. A gente tem os anos 80, né, que foi um rock ali, Legião e tudo mais. Aí tem os anos 90. Entra Chorão, próprio Rapa, né? O próprio Planet Ramp, certo? Então você tem uma época ali, né? Aí você tem um período mais pra frente, que surge CPM 22, certo? Depois um pouco mais pra frente surge a NX Zero, Fresno e tudo mais. Até ali tava tudo suave. Até veio uma época, né, mano, que eu respeito, né? Que é uma época mais infantilizada do rock, né? Uma roupa colorida e tudo mais. Você tem uma geração, uma massa do rock, né, mano? Nesse momento que não se identifica com aquilo. Quem tá passando do lado ali, subhando ali, cantando alguma coisa muito próximo que ele se identifica? Emicida, Rashid e Projota. Essa onda, onda gigante, gigante, mano. A migração do pro rap foi incrível. Essa onda gigante migrou pro rap nesses três moleque aí e outros que vêm. Criolo, que pra mim é um dos álbuns mais loucos que tem, um dos melhores álbuns, né, com nó na orelha. É um cara que já tava fazendo o álbum mais ou menos uns três, quatro, cinco anos. Só que se o Criolo não pega um tsunami desse, eu nem sei se esse álbum seria tão grandioso como foi. É verdade. Você tá entendendo? Exatamente. Festivais, tudo que era do rock, certa forma o rap foi assumindo ali. Você tá entendendo? Então a gente tem esses momentos. Olha que loucura. A gente tá falando de 80, 90, entrando 2000, final. E depois vem essa nova geração. Quem é essa nova geração, irmão? É uma geração aonde nos anos 80, 90, aquela parada que eu falei pra você que falasse de amor era comédia, passou por SNJ, RCO, aonde o estilo já ficou diferente, aí passou por DBS, trilha sonora e vários outros, mano, aonde o estilo era vivência, falando da vida, de rolê e tudo mais, a chegar num momento mais streaming ali, mais super pop ali, onde o rock migrou pro rap. E aí nós tem essa geração aonde você tem opções, coisa que nós nunca teve, velho. Que é onde o cara pode falar só de maconha, só de amor, só de protesto. Pra mim, como estudante, como um cara que conhece a história do rap, é um dos melhores momentos do rap. Você tem opção. Você tá entendendo? Então assim, quando as molecadas pegam nessa loucura e falam, mas o gordão pá tá passando pano. Não tô passando pano, eu sou um historiador, eu sou um cara que gosta da história. Eu sou um cara que viveu a história, mais que isso, estuda a história. Então eu sei o momento que a gente tá vivendo hoje. Então é um momento aonde você tem essa liberdade, pela primeira vez que o cara tá tendo a liberdade de fazer. Tem cara que só fala de maconha, mano. Tem cara que só fala de love song, tem cara que só escreve pras mulheres, tem cara igual o Djonga, que é uma canetada, que é a ave maria, é um dos melhores. Entendeu? E tá tudo certo, mano. Entendeu? Pra mim é isso, entendeu? E é a hora que dá uns conflitinhos com a rapaziada. Eu tenho os saudosistas, tem os moleques mais novos que acham que só devem existir os mais novos e os antigos, não. Entendeu? E o hip-hop é um todo, né, mano? O hip-hop, né? Não é só DBS ou só música. Eu falei de música, mas tem os gêmeos, tem o Bonga, que é grafite, aí tem os DJ, né? Monstro, lendário, tem os grafiteiros, tem os caras do Break, Catatau e vários outros, Marcelinho, né, mano? E outros, outros, mano. Então é isso, irmão. É um todo, né, mano? Tchau, tchau, tchau.